Música Falta menos de duas semanas para as eleições britânicas e a batalha está a aquecer. É a corrida mais renhida dos últimos tempos. Nem os trabalhistas no poder, nem os conservadores parecem poder vir a ter a maioria absoluta, que permite governar o país, o que sugere uma coligação. Quais são as chances de uma reeleição do Partido Trabalhista? Foi o que viemos a Londres perguntar ao atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, David Miliband. Sr. Miliband, o que aconteceu à estratégia do Labour para dar volta às sondagens de opinião? Onde está essa estratégia? O nosso plano é oferecer uma visão positiva do futuro da Grã-Bretanha com duas prioridades. A segurar a recuperação, alimentar esta retoma económica frágil e continuar a trabalhar nas decisões que tomámos. Em segundo lugar, renovar o país, continuar o investimento no setor público e nas reformas, para que o crime continue a baixar e para que a Grã-Bretanha tenha uma palavra a dizer no mundo. Essa aposta dupla, alimentar a recuperação e renovar o país, está no centro da estratégia trabalhista que vamos continuar a seguir, independentemente dos outros partidos. Mas ainda não conseguiram subir nas sondagens. Penso que só há uma sondagem que conta, é a das eleições. A campanha está a começar, o Labour tem que se agarrar à estratégia. Sabemos qual é o registro contra o qual lutamos e, acima de tudo, sabemos onde queremos levar o país. É isso que nos distingue dos outros. Mas no que toca à recuperação, por exemplo, diz que há um novo relatório, segundo o qual a recessão piorou por causa de um excesso de despesas feitas por Gordon Brown antes de 2007. Não, o relatório não diz isso. O importante é que o primeiro-ministro desafiou a sabedoria convencional, desafiou as opiniões da oposição e deu passos decisivos em setembro e outubro de 2008, que salvaram a economia. Sem essa intervenção, você nem conseguiria levantar dinheiro no multibanco. Mas a enorme dívida que se acumulou antes de 2007 tornou a sessão mais longa, não? Não, não foi uma enorme dívida. É importante saber escolher as palavras. A Grã-Bretanha tem uma das dívidas mais baixas dos países do G7, abaixo da média, mais baixa que a de muitos países europeus, e o governo reduziu a dívida nos primeiros anos. Sim, subiu nos últimos anos por causa de circunstâncias extraordinárias, mas as dívidas mantêm-se mais baixas que as da Alemanha, França e Estados Unidos. Mas há muita gente que diz que 13 anos foram muito tempo para resolver os problemas económicos, sociais e políticos, e o Labour falhou em muitos pontos. Por isso, é altura de mudar. Não, a Grã-Bretanha é uma economia muito mais rica do que era em 97. Os nossos serviços públicos funcionam melhor, a criminalidade é mais baixa, e o país é forte no mundo. Enquanto em 97 estava na berma da Europa, não somos complacentes. Estamos orgulhosos das mudanças que fizemos no país, mas ainda não estamos satisfeitos. Por isso digo às pessoas que estão a ver, o Labour vai melhorar o futuro. Vamos assegurar o serviço público e continuar a criar uma comunidade mais forte e uma sociedade mais justa. Assistimos a uma grande divisão dentro do Partido Trabalhista com desafios à liderança de Gordon Brown. Espera que o público acredite que estas divisões acabaram e são agora uma família unida? Este é o Labour menos dividido ideologicamente das últimas duas ou três gerações. É um partido unido à volta do líder e deste programa. Penso que a mensagem passou de forma muito clara. Temos a força e os valores para tomar decisões duras que são necessárias para a economia, mas também em visão de uma sociedade justa. E as pessoas só querem uma mudança. Como responde a isso? Mudança para quê? É preciso mudar para melhorar as coisas, não para fazer o relógio andar ao contrário. É importante ver que esta não é uma eleição entre mudar ou não mudar, mas entre que tipo de mudança queremos? Quer correr o risco de voltar às políticas económicas dos anos 80 que os conservadores nos ofereceram? Há falta de fundos para o setor público? Quer que a Grã-Bretanha fique fraca e zoada no estrangeiro? Não penso que os britânicos queiram isso. Querem uma mudança para melhor, por isso digo que é preciso investir em partes diferentes da economia. Quanto a Gordon Brown, há pessoas dentro do próprio partido que têm pedido que ele seja substituído? Não, não aceito isso. O Primeiro-Ministro liderou o país de forma muito forte ao longo dos últimos três anos. Ele mostrou o que significa ter valores e capacidade de julgar nas alturas difíceis, respondeu às chamadas mais importantes em contraste com a oposição. Mas houve planos para que ele fosse afastado, substituído? Não, não aceito isso. Temos uma plataforma clara e uma liderança muito clara. As sondagens nos últimos meses foram sempre mais baixas que nos outros partidos. Não teria um desempenho maior se Gordon Brown tivesse sido substituído, talvez há um ano? Não aceito isso. Esta eleição é sobre o futuro do país. E o Partido Trabalhista é muito claro em relação à liderança e à plataforma que a suporta. As pessoas têm uma escolha clara a fazer. As pessoas dizem que tiveram 13 anos para fazer reformas e perguntam por que fazem essas promessas agora, antes das eleições. Fizemos muitas reformas, mas a época pré-eleitoral é a melhor para formar um programa. Mas não houve reformas eficientes. Tem razão, por isso é importante ir mais longe. Estamos orgulhosos, não satisfeitos. A reforma política precisa de ser exaustiva, ir à raiz dos problemas. Pode parecer estranho a alguns espectadores estrangeiros, mas ainda há postos hereditários na Câmara dos Lordes. 92 ao todo. E por que é que isso não foi mudado há 10 anos? Porque fomos bloqueados pelos conservadores na Câmara dos Lordes. As reformas constitucionais têm que passar pelas duas câmaras. Tenho que perguntar a eles porque votaram contra as reformas. Nós somos muito claros quando dizemos que queremos uma Câmara dos Lordes saída de eleições diretas que seja muito mais pequena do que é hoje e possa levar o país ao século XXI. O escândalo das despesas, por exemplo, parece haver uma grande desilusão na política britânica. O Partido Trabalhista conseguiu atacar esse problema? Esse escândalo teve repercussões negativas em todos os partidos. Afinal, não é o governo que regula o Parlamento, é o Parlamento que se autorregula. Tem razão quando diz que há muita desilusão, muito esceticismo. É algo que vamos ter de ultrapassar, tendo uma conversa com os eleitores. E em relação às liberais-democratas? Por um lado, Gordon Brown diz que concorda com o líder deste partido, mas ao mesmo tempo critica-a. Estamos na nossa própria plataforma fiéis ao nosso manifesto. Temos diferenças com os outros partidos. A verdade é que vamos ter um governo trabalhista ou conservador saído destas eleições e temos que explicar às pessoas que a escolha entre trabalhistas e conservadores. Mas podem vir a precisar dos liberais-democratas depois das eleições. Estamos a lutar por todos os assentos que temos neste momento e nos dão a maioria no Parlamento. É um mau serviço aos eleitores estarmos a afastar-nos dos assuntos para discutir o que vai se passar depois das eleições. Mas este gesto arriscado pode ser perigoso para o Labour porque podem perder votos para os liberais e os conservadores ganharem. Não fazemos gestos arriscados para com ninguém. Criamos a nossa plataforma, é nela que estamos, explicamos as decisões tomadas e as que queremos tomar. Seria capaz de trabalhar com os liberais-democratas numa coligação depois das eleições? Queremos um governo de maioria trabalhista. Sim, mas se houver um Parlamento em suspenso, por exemplo? Numa altura em que há ainda muito cinismo e ceticismo em relação à política, uma das coisas que alimentam esse sentimento é ver pessoas dentro da política a perder tempo com conjeturas sobre quem vai fazer o que a quem depois das eleições. Devemos é falar sobre como as pessoas devem votar. Mas deve pensar nisso. Não, não penso. Penso em como vamos alimentar a retoma, melhorar a educação, reformar a saúde e fazer com que a Grã-Bretanha seja forte e influente no mundo. Não penso nos liberais. Penso na Grã-Bretanha. David Middelban, thank you very much. Thank you very much. Thank you.